Chama ela que ela vem Chama ela que ela vem Alô Pedro, tô chegando Vamos ver no que vai dar Tô na pista, vou ferver Tô querendo provocar Hoje eu vou fazer história E a intenção é não parar Não parar Mostra a habilidade Que essa cintura tá mexendo, mexendo Chama ela que ela vem Mostra a habilidade Que essa cintura tá mexendo, mexendo Chama ela que ela vem Chama ela que ela vem Chama, chama, chama ela que ela vem Chama, chama, chama ela que ela vem Chama, chama ela que ela vem Chama ela que ela vem Chama ela que ela vem Chama ela, chama ela que ela vem Chama ela, chama ela que ela vem Eu não vou deixar Dona Deia, eu nem vou na cadeira, preciso de ajuda. Você já me saiu, amor, pra dançar? Você dança. Você é acrobata. Peso pluma. Dona Deia, põe duas pernas aqui. Põe, vai, Dona Deia. Mas eu fico em oração. Eu rezei três pais nossos. E eu fico bolada com esses oito vírgula nove, porque isso gera um karma pra você muito ruim, entendeu? Tem que reencarnar como parente pra de um décimo. Ô, Tônia, e como é que vai ser agora fazer novela com a Tatá? Encontra a Tatá todo dia, hein? Alegria, é isso aí, rapaz. É oito ponto nove. Pra mim, obrigada. Nove ponto três. Nós tivemos já um encontro. Eu tive um encontro muito feliz com ela no programa dela. Eu tava até comentando lá no bastidor com ela. É um momento muito gostoso, muito bonito que eu tive com ela. É uma comunicadora de primeira, você sabe disso. E esse negócio de nota, eu estava perdido. Eu só chegaria aqui com cara de dez. Não tem jeito. Parabéns, Júlio. Mandou muito bem, muito bem mesmo. Parabéns. Vamos ver os comentários, as notas do nosso júri artístico. Glória, começa com você. Você sabe, né, gata? No comment for you. A gente pegava assim, né, Glória? Os bastidores de? Babilônia. Babilônia. Mas essa mulher é incrível. Olha, que dupla, hein? Nossa, foi assim, emocionante. Intenso, né? Meu Deus do céu. Que coisa incrível. Dez, né, gente? Dez e Glória Fires. Gente. E o Jair Mênio com Suzana Vieira. Eu concordo com o que o Tony falou, que a gente chega aqui encantados. Vocês fazem um par, parece casal, casal mesmo. Que moram juntos, são felizes. Eu suspeito que a gente é da mesma família. Ah, então até isso. Show. Dez. Dez, Suzana. Anda, bota fogo. Bom, essa dupla, Juliana e Bruno, realmente vocês encontraram pra mim o tom certo, o momento. Ela maleável, sensual, usou a sensualidade que ela podia dentro dessa dança, que é uma dança sensual. E querendo provocar, mas sempre eu achei na medida certa. Teve uma, se eu posso usar essa palavra, eu não sei exatamente a palavra, uma finesse dentro desse funk. Nota 9. 9. Diana, bota fogo. Rompemos a barreira do 8.9, Tadá. Pela karma. Parabéns. Viu? É. Vamos agora, então, Zebrinho. É, dupla funkeira, né? Obrigado pela homenagem à Mercedes Batista, né? Trouxe nosso afro. Muito obrigado. É somente a atenção que cita uma coisa que o funk que nós lançamos aqui, ele é considerado, às vezes, obsceno, erótico. E você vai encontrar essa mesma movimentação no oeste da África e você não vai ter o mesmo olhar. Ok? Esse olhar que eu tinha pra vocês não me levou pra esse lugar. É, é, funk não é novidade pra você, claro. E tem uma coisa que você, que eu pensei agora, vocês dançando, é que dança funk aqui é fazer política. Como você traz o nome desses meninos pra cá, certo? Vocês foram impecáveis na execução, vocês deram esse recado, vocês dançaram esse negócio que, às vezes, aos olhos das pessoas é indecente, discriminado. Mas vocês trouxeram uma classe sujeira pra isso aí. Nota 9. 9 de Zebrinha. E pra fechar, Carlinhos de Jesus. Trouxeram vários movimentos característicos, né? Inclusive, o passinho do Romano, né? Que é uma característica, quem não faz o passinho do Romano, não tá dançando funk, né? Trouxeram vários, vários passinhos do Sabará. É, teve um momento do Frevo. Eu só faço uma alusão. É, hoje o Bruno sobressaiu mais. O Bruno dançou muito mais funk do que você, Ju. E eu esperava, e é claro, né? Muito bem a dupla, mas a avaliação tá toda em cima do trabalho que eles desenvolvem em você. Então, trazer mais, deixar talvez alguns movimentos mais elaborados, que foi onde vocês pecaram. As terminações não estavam claras, ficaram meio confusas, né? Há danças, mas a gente percebe que, tecnicamente, não houve um encaixe, né? Nessas terminações, esses movimentos mais elaborados. 8,8. 8,8, carinho. Jesus, muito obrigado. Bruno, muito obrigado. Ju, sofazão da época pra vocês.